Vamos lá Bolinha, toda a nossa torcida pro Brasil agora, Luiz Gabriel Oliveira Bolinha, nascido em São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo, 24 de janeiro de 2001, 22 anos de idade, boxeador da categoria T57, da categoria dos penas, esse é o Vitor Tremblay, canadense. Chega confiante também, tá aí o canadense, o adversário do Bolinha nesse momento subindo ao ringue. E aí tá aí o Bolinha, vem na confiança o Bolinha, todo de azul, Luiz Gabriel Nascimento Oliveira, o nosso Bolinha DNA de boxeador. Vamos lá, o Brasil finalmente começa sua participação nos Jogos Panamericanos Santiago. Toda a torcida pra você Bolinha, categoria dos penas, pra você acompanhar o programa do boxe. Tenta cruzar a esquerda ali, fica mais um clinch agora, um pouco mais afastado, o Vitor Tremblay. Caradense todo de vermelho do detalhe pra você. Bolinha procurando as ações ali, soltando o jab, fica mais a distância, tenta acertar com a esquerda. Troca a direita, leva pras cordas agora, Bolinha, vamos pressionar. Vamos torcer pro Bolinha. Campeão continental. Tenta soltar a direita ali, você viu que o jab preparou, e a direita por pouco não pegou em cheio ali. Pro Bolinha acertar o primeiro golpe. Vai tentar nominar o seu adversário, jab de esquerda mais uma vez. Afastando um pouco na linha de distância ali. Procurando chegar na linha de cintura também. Vem no contra-ataque agora. O Vitor Tremblay acertando o primeiro golpe dele no brasileiro. Um pouco mais a distância, você tá vendo o Tremblay, né, que coloca ali o braço esquerdo, um pouco faz com a envergadora. Cruza a esquerda agora, excelente golpe no Bolinha. Direto de direita pra acertar em cheio também o Tremblay. Quatro sequências excelentes ali do Bolinha agora. Mais um jab de esquerda. Fica um pouco a distância agora, ó. Com a guarda um pouco mais baixa. Direto de direita no alto ali pra tentar cruzar o golpe e acertar o seu adversário. Olha como a esquiva tá perfeita também, né. A distância guardando realmente o movimento. Cruzando o jab agora, ó. Preparando o golpe pra tentar derrubar nesse primeiro assalto ali. Faltando um em quinze para o encerramento do primeiro assalto. Vitor Tremblay de vermelho. O canadense. O Bolinha parte pra cima ali. Tentou cruzar a esquerda de novo, Mone, no caute. E abre contagem protetora, professor. E abre contagem aí contra o canadense aí. Muito bem o Bolinha na luta. O Bolinha é um atleta que tem muito recurso técnico. Anda bem, move bem, tem uma distância boa. Usa todos os recursos que tem. E aí tá bem na luta. Tá ganhando bem o primeiro round. Você vê a confiança no Bolinha, né. Ele fica distante ali, ó. Guarda baixa. Sabe que o jab é a hora que entrar. Na preparação pro cruzado, pro gancho também, ó. Repertório de golpes espetacular do nosso Bolinha. Por enquanto vai vencendo aí. Ele é muito intenso. Você vê que ele não deixa o adversário respirar. O tempo inteiro em cima atirando o golpe, ele não sabe o que vem. É no corpo, na cabeça. E fim, tá bem. Tem muita defesa. E isso frustra o adversário, né. É o que ele tá fazendo. Tomando conta da luta aí e mostrando que é melhor. É um bailarino também, né, professor? Você viu o jogo de pernas, ó. Como ele troca o perna esquerda e a perna direita. Fazendo o movimento. Olha aí. Deixando nas cordas agora. Jab de esquerda. Cruzado de direita pra tentar acertar. E o trembro... Tá sentindo o Tremblay, hein. Dá pra ver claramente que já tá com marcas ali no rosto, ó. Nos golpes que acertaram do Bolinha nesse primeiro assalto. Vamos pro final desse primeiro assalto agora. O Brasil pela primeira vez. Nas competições dos Jogos Pan-Americanos. Sou o gongo. E o Bolinha numa confiança muito grande, professor. Bani Nocaute. Ah, sem dúvida. Ganhou bem o primeiro round. Mostrou realmente a superioridade dele. Toda a bagagem que tem. E aí o juiz confirma cinco atos deu pro Bolinha. Inclusive dois... Três atos deram dez a oito. Então, assim... Tá bem na luta. É só garantir o segundo round. Manter o mesmo ritmo aí. E garantir a vitória já no segundo round. Não é só questão de confiança. É treinamento, né. Você viu como ele faz a aproximação ali, ó. Com o jab. Solta a direita. Solta a esquerda. Movimento muito rápido do Bolinha. Mesmo com o atleta ali em posição de guarda, né. Ele acerta pelo meio ali. Em cheio do Victor Tremblay. Por isso essa contagem de dez a oito de quatro jurados nesse primeiro assalto. Muito bem na luta o Bolinha até agora. E olha o nariz dele, professor. Tá bem castigado o Victor aí, professor. Tá bem machucado ele. E a tendência é que Bolinha cresça cada round, né. Vai ganhando confiança. Bolinha que veio da categoria 51, como você falou. E o Victor, ele era 54. Ele participou no último campeonato 54. Subiram de categoria os dois. E o Bolinha com muito recurso tá mostrando que é superior. E com certeza vai sair com a vitória. Nessa categoria, né. Dos palhas, dos moscas, dos galos. Velocidade conta muito. Muito mais impressionante. Como o poder de um punch, de um golpe também, né. Atinge-se não pra derrubar, mas pra castigar, pra machucar o seu adversário. Como o Bolinha fez no primeiro assalto. Ele continua na mesma estratégia, ó. Na mesma situação. Agora sim, fica na guarda ali. Buscando um pouco mais a distância. Pra tentar acertar o golpe. Procurando o jab de esquerda agora, o Tremblay. E ele vai na esquerda também. Pra preparar o direto de direita. Que é potente do Bolinha. E a esquiva tá em cima, ó. Tá perfeito, né. Guardando ali a distância. Voltando 2 e 15 aí pra você que acompanha. Segundo assalto. Primeira luta do Brasil. Nos rings de Santiago. Jogos Pan-Americanos. Nosso Luiz Oliveira, o Bolinha. Contra Victor Tremblay, do Canadá. Primeiro assalto melhor pro Bolinha. Tá mais um estudo agora. Tá tentando o jab de esquerda ali. Guarda um pouco a posição. Leva pras cordas agora o Tremblay. Tenta encontrar o espaço. Cruza a esquerda ali pra tentar na linha de cintura. É interessante como ele guarda, né. Esse movimento, ó. Não tem muito ficar à frente fazendo a defesa, não. Ele vem pro golpe na linha de cintura. Solta o golpe no alto também na cabeça do seu adversário. Cruza a direita. Espetacular, Bolinha. E abre contagem de novo, professor. E acabou. E acabou. E acabou. É fim de papo. É fim de papo, Bolinha. Cruzou a esquerda. Acertou a direita. E que luta, professor Moreno Caute. O Tremblay tava perdido. Não sabia onde tava. Vinha golpe de tudo quanto era lado. Era por cima, era por baixo. Não sabia onde tava. E tentando se manter em pé. E aí o Bolinha realmente mostrou a superioridade. O DNA, como a gente tinha falado, né. De lutadores. E mostrou realmente que é o melhor. E segue em frente aí. E a próxima luta, depois da dele, sai o adversário, né. Dele. Vou acompanhar aqui também pra gente ver. Mas Bolinha tem muito talento. E com certeza vai. Vamos chegar até a final aí com ele aí. Vamos pra resultado oficial, portanto. Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha. Vence, portanto. A primeira luta na categoria até 57 quilos. Tá aí o Brasil. Com alegria do Bolinha Neto de Servilho de Oliveira. Parabéns, Bolinha.